Fala galera, tudo bem com vocês? O portal VSpace, em uma matéria escrita pelo Bruno Pavoleri e Raquel Ferreira, trouxe a informação de que a FURIA definiu a saída do Xande no seu elenco. A organização opta por dispensar o jogador depois de contratá-lo há pouco mais de 3 meses. A FURIA já avisou o Xande que ele não está no planejamento para a próxima temporada competitiva de Valorant, e que inclusive irá rescindir o contrato dele, que vai até o início de outubro desse ano e não até o fim de 2025, como consta no banco de dados da Riot Games. Ou seja, o Xande se tornará free agent e ficará livre no mercado. Ainda conforme foi apurado pela reportagem, a FURIA já havia contratado o Xande em maio desse ano com a intenção de que ele fosse um reforço temporário, e justamente por isso optou por um vínculo menor que o habitual. Nesse momento, a FURIA está no mercado em busca de um substituto para o Xande, e também negocia a contratação de um novo coach. Pell e Slaude é o favorito para assumir a vaga, conforme já foi revelado em primeira mão pelo V-Space. Pois é, galera, Xande sai da FURIA após disputar apenas 5 partidas pela organização no segundo split do VST Américas. Vale a pena lembrar que essa não é a primeira mudança da FURIA para a próxima temporada. O COI que foi coach da organização nessa temporada também já anunciou que não faz parte dos planos para 2025. Mas e aí, qual a sua opinião sobre tudo isso? Quem você acha que será o substituto do Xande? Deixe a sua opinião sobre isso aí nos comentários, pois o MWZ estava em live nessa sexta e alguns viewers foram cobrar ele pela saída do Xande. E o MW foi bem enfático ao responder sobre o assunto. Porra, ô Pedro Bailão, na moral, eu não ia te responder, veado. Mas, mano, caralho. Pedro Bailão, 568. Veado, você quer que eu faça o quê? Fala pra mim. Veado, vazou o bagulho aí que rolou? Eu não posso fazer nada, veado. Eu não sou o dono do time. Donos da FURIA. Donos da FURIA. Jaime Padua, Akari. Veado, tu vir na minha live falar esse montão de merda, não vai mudar nada. E, de fato, agora... Não, é caralho, mano. Tu quer que eu faça o quê, viado? Eu não sou o dono da FURIA. Porra. Mano, o Xandeco é parceiro demais, vei. Desde que acabou o Américas, eu falei, pô, minha vontade. MWZ era vontade. Pô, eu queria muito manter a line pro próximo ano. Eu queria. Só que, tipo assim, se não manter, tem coisas que o jogador, principalmente, não controla, não manda em time. Não é jogador que, mano... Tá ligado? Pegou a visão, mais ou menos, do que eu tô querendo dizer? Então, tipo assim, mano, qualquer cara que fizer live da FURIA, o jogador... Mano, se vocês falarem na live deles, cobrar esses bagulhos, não vai mudar nada, cara. Tá ligado? Porra, mano. Pois é, segundo o MWZ era, por ele, a FURIA manteria o elenco que disputou o segundo split do BST Américas. Mas e aí, qual a sua opinião sobre isso? Já deixa aí nos comentários e vamos para a próxima notícia. Chegou a hora de evoluir de verdade no valor. Então, parte de elencos. Após o fim da temporada, muito se falou na possibilidade do Aspas e do Saci jogarem juntos em 2025. E também teve o rumor de que o Aspas não estava 100% satisfeito com a Leviatã. Inclusive, tem vídeo sobre isso aqui no canal. E o Fernando Dias, que é CEO da Leviatã, participou de uma live e foi perguntado sobre mudanças na Leviatã. E falou sobre a renovação do atual elenco, saca só. Estou falando aí por Saci, eu estou dizendo que estamos muito, muito perto de renovar os quatro jogadores que se lê esse contrato. Está muito encaminado, assim que não estou buscando jogadores. Fer, quero que me respondas de maneira totalmente honesta. Juro. Se pode, se pode, se pode. Podes, pode. Porque eu vou dar margem. Se tiveras que apostar agora mesmo, tenendo em conta todos os jogadores eitópatas, todos os jogadores que ha habido este ano, quantos cambios crees que vai haver em Leviatã no ano que vem? Não quantos queres, quantos crees que vai haver. Uno, ninguno, três, o que tu me digas. Se tiveras que apostar, como vai acabar o mercado. 0.5 0.5